R$ 40,00 por hora e R$ 1.200,00 por mês trabalhando uma hora por dia. Como fazer isso? É o que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma alternativa para ganhar pelo menos R$ 40,00 por hora sem sair de casa, dedicando só uma única hora por dia. E se você quiser e optar por trabalhar mais, você pode trabalhar meio período e ganhar o valor de R$ 4.800,00 no final do mês. Então, isso vai depender muito aí de quanto tempo você tem para dedicar, o que é o seu objetivo e tudo mais. Mas eu vou te ensinar o passo a passo e aí você vai definir qual é a melhor estratégia para você. O importante é que durante o vídeo você vai aprender como ganhar esses R$ 40,00 por hora trabalhando 100% em casa. Então, eu acho que só por isso eu já mereço o seu like aqui no vídeo, porque trazendo um conteúdo bom desse, se você não deixar o like, você é uma pessoa muito ingrata. Deixe o like aqui no vídeo e se inscreve no canal se você gosta de temas parecidos com esse, porque tem vídeo assim por aqui toda semana. Então, o mais legal dessa alternativa é que você não vai ter chefe, não vai ter um horário estipulado assim, tipo das 7 da manhã às 6 da tarde, não é nada disso. E eu vou te mostrar aí o passo a passo de como se cadastrar durante o vídeo, mais para o final, para eu poder explicar toda a estratégia antes. Então, fica aí no vídeo até o final, porque vai valer super a pena. Antes de te passar o conteúdo, eu quero só deixar uma dica de renda extra para quem estiver procurando aí, né, e quiser realmente fazer uma renda extra todos os meses, que é o Cuponomia. Por lá, você ganha cashback e desconto em várias lojas online, porque eles têm parcerias com muitas lojas. Então, é um aplicativo que eu gosto bastante e tenho utilizado aí já há algum tempo. E todo o cashback e o desconto que eu ganho lá vale muito a pena. Eu consigo sacar quase todos os meses ali, porque eu tenho o hábito de comprar online. Além de tudo, o cadastro é gratuito, então é super legal. Vou deixar ele aqui na descrição, caso você tenha interesse. Bom, apesar dessa ser uma estratégia muito legal, é claro que você vai precisar se dedicar bastante a ela. Porque às vezes a gente confunde, né, o fato de ser em home office, de precisar dedicar poucas horas por dia e o salário ser relativamente alto, a gente acaba meio que confundindo, né, a minoria das pessoas com trabalhar pouco ou de qualquer jeito. Mas isso não é a realidade desse vídeo e dessa estratégia que eu vou te mostrar. Então, se você estiver procurando um trabalho fácil e rápido e que ganha muito e que não existe, infelizmente não é nesse vídeo que você vai encontrar. Mas se você estiver procurando alternativas lucrativas e que você tem sim que se esforçar e se dedicar àquilo, fazer um bom trabalho, mas que você vai ser bem recompensado por isso, nesse vídeo você vai aprender exatamente esse processo. Então, nessa estratégia, você basicamente vai usar algum conhecimento que você já tenha pra dar aula pra outras pessoas. Então, às vezes, a gente é muito bom em português, matemática, história, ou alguma outra coisa, tipo, eu sei tocar um violão, eu sei cantar, coisas desse tipo, e a gente pode ensinar isso pra outras pessoas. Eu já falei sobre isso aqui no canal, né, pra você realmente procurar os alunos e ir, né, oferecendo as suas aulas e tudo mais. Mas, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar uma plataforma que as pessoas entram nela exclusivamente pra contratar esse serviço. Então, é muito legal porque você não perde o tempo tendo que oferecer isso pras pessoas ativamente, porque elas vão entrar na plataforma e vão encontrar você. O legal é que você não necessariamente precisa ser formado na área. Eu fiz o meu cadastro lá pra testar pra vocês e não precisou colocar nenhum tipo de certificado, eu não precisei comprovar que eu tenho, né, nada disso, nenhuma formação, nem nada do tipo. Mas, você também não pode mentir falando que você tem. Então, vamos supor que eu não sou formada em matemática, mas eu quero dar aula de matemática, eu vou lá e coloco que eu sou formada. Isso é uma coisa que você pode ser banido da plataforma caso você faça. Então, eu aconselho que você seja bem sincero, coloque as suas habilidades, se você não tiver formação naquilo, coloque as suas experiências, porque o que vale mesmo é o que você sabe, o seu conhecimento, e não só, né, um certificado, que basicamente é só um papel. E já que você vai precisar saber só o conteúdo, mesmo que você não saiba nada específico, você consegue aprender online aí, tanto de graça pelo YouTube, como também fazendo alguns cursos online, que normalmente são bem mais em conta do que os cursos presenciais. Então, a internet democratizou aí tudo isso, e a gente consegue aprender vários temas diferentes para poder ensinar em plataformas como essa que eu vou te mostrar. Então, a plataforma que eu estou falando é a Profis. Por lá, muitas pessoas entram para contratar aulas de reforço. Então, é uma coisa que tem bastante demanda no mercado, porque eu já contei aqui no canal várias vezes que eu nunca fui uma pessoa que foi muito bem na escola, e aí eu precisava constantemente de ajuda externa. Então, só o professor ali da escola, frequentando a aula normal, eu não conseguia aprender tudo o que eu precisava. Então, eu sou a prova mais do que viva de que existe demanda para esse tipo de serviço. Então, igual eu falei no começo, caso você seja bom em alguma matéria escolar, você pode se oferecer para dar aula de reforço ou de Enem, concurso público, enfim. E caso você, assim como eu, não seja bom em algo de escola, tipo geografia, química, etc., você também pode dar aula de outras coisas que eu vi por lá. Então, tem como você dar aula de artes, de música, de desenvolvimento pessoal. Então, são coisas, assim, que pelo menos para mim foram mais fáceis de aprender ao longo dos anos, porque eu tenho mais facilidade para esse tipo de coisa do que para português, química, física e etc. E eu, por exemplo, conseguiria atuar nessa parte de lá. Então, tem nicho para todo mundo e você vai conseguir se encontrar ali em alguma parte. No reclame aqui, a nota do Profis é mais de 8, o que é bem legal, porque é acima da média, né? Entre 0 a 10, a nota deles é 8,5, até o momento que eu verifiquei. E sempre vai ter reclamação. Todos os sites têm reclamação. Tem gente que reclama até aqui no meu canal. Tudo na vida tem reclamação. Não tem como agradar a todo mundo. Sempre alguém vai ter alguma coisa para criticar daquilo. Mas o que diferencia é que lá na plataforma do Reclame Aqui, esse site do Profis respondeu todas as reclamações e ficou com uma nota positiva, o que significa que eles ajudaram ali todo mundo que teve um problema e foi fazer uma reclamação. E isso é muito positivo, porque mostra para a gente que é uma empresa confiável para a gente trabalhar. Porque eu não aconselho que você trabalhe com empresas ou sites que não sejam tão confiáveis e não prestem um bom serviço para o cliente final, porque afinal de contas o seu nome vai estar vinculado àquele site. Então é sempre importante você verificar isso para poder realmente fazer um trabalho de qualidade. Antes de continuar o conteúdo, eu quero perguntar se você está gostando desse vídeo. E se a resposta for sim, eu vou te falar que tem como você se aprofundar e aprender ali a fazer pelo menos R$1.000 extra todos os meses. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o nosso treinamento que te ensina isso e as vendas vão encerrar na próxima quarta-feira. Então corre para conhecer caso você queira se aprofundar nisso. Então lá na plataforma do Profis, o mínimo que você pode cobrar é R$40 por aula. E as aulas tem que ter no mínimo uma hora. Então por isso eu disse que você consegue ali, né, ganhar R$40 por hora. Se você trabalhar 6 horas por dia durante 30 dias, você vai ter aí o valor de mais de R$4.000 só trabalhando em casa. Então isso é muito bom e você vai trabalhar praticamente meio período. Mas caso você já tenha outra ocupação, já trabalhe e tudo mais, queira só fazer um extra, você consegue trabalhar uma hora por dia e ainda assim ganhar aí R$1.200 no final de 30 dias. Claro que você vai ter alguns pequenos custos, mas é no básico assim, né, digamos que no grosso. É isso, você vai conseguir esse valor. E é totalmente possível, mas é claro que você precisa se esforçar pra isso. E o legal é que negócios online, em geral, tem um custo muito baixo. Então isso é bem positivo, porque de custo você vai ter quase nada ali. Então é importante também considerar isso pra saber qual que vai ser o seu lucro mesmo. E eu já ensinei isso também no treinamento que eu acabei de comentar com vocês. Tá aqui na descrição, corre porque vai acabar. Todas as aulas precisam ser oferecidas ali dentro da plataforma. Você não pode, por exemplo, tirar o aluno de dentro da plataforma e chamar ele, né, no WhatsApp ou coisa do tipo pra dar a aula, porque isso é uma das coisas que podem fazer você ser banido da plataforma. Então eles têm algumas regras que eu já vou mostrar pra vocês e essa é uma delas. Então agora eu vou te mostrar como fazer o seu cadastro gratuito. Então entrando aqui no site você pode optar por escrever os seus dados ou conectar direto com o Facebook. Você vai escolher. Nesse caso aqui eu fiz uma conta exemplo só pra gente poder entrar aqui e fazer o cadastro. Mas logo depois eu já excluí essa conta. E é bem autoexplicativo. Você preenche com os seus dados e vai sempre clicando em próximo passo. E aí você precisa colocar uma foto. Eu coloquei aqui tudo de exemplo só pra poder realmente mostrar pra vocês como que funcionaria. feito isso a gente vai ter que explicar aqui um pouco do que a gente tem de experiência quais são as aulas habilidades que a gente pode oferecer pros alunos. Então aqui no passo 1 a gente vai colocar um pouco da experiência. E aqui já tem mais ou menos o que a pessoa falaria. Já tem meio que um exemplo então é só você ir seguindo e fazendo de acordo com as suas experiências. Então como já tem esse texto base eu fui só me guiando. e aí eu posso escrever aqui meu nome é Francine se fosse o meu caso aí eu escreveria aqui no que eu sou formada se eu não for formada mas eu tiver algum tipo de curso especialização é aqui que eu vou colocar também enfim aí eu coloquei no meu caso aqui tô escrevendo um texto como se fosse eu pra vocês entenderem como que seria e poder formular o texto de vocês também. Mas não fica preso ah eu não tenho muita experiência acadêmica nem muita experiência profissional então eu não vou fazer. Não fica preso a isso vai escrevendo um texto aqui igual eu tô fazendo pensando com calma de acordo com a sua vivência e né na hora certa vai aparecer aluno pra você. Não precisa ficar totalmente preso ali não conseguir fazer e não sair dessa parte só por ter pouca experiência e tudo mais. Certo? Depois vai pro próximo passo aqui que é o dois a metodologia de ensino né e o seu diferencial. Então aqui no meu caso eu colocaria que eu tenho uma experiência já nessa área então eu já sei o que pode ter de dificuldade e tudo mais. E por fim você vai colocar um convite né pra pessoa que estiver lendo então nesse caso aqui você pode oferecer a primeira aula ou você pode oferecer um pacote de aulas e aí caso a pessoa não goste você pode devolver o dinheiro enfim você vai definir aqui qual é a sua estratégia eles recomendam que você dê uma aula de graça pra pessoa gostar e voltar a fazer aula com você mas isso quem vai decidir é você. E aí agora a gente vai aqui pra adicionar qual aula a gente vai dar né no site e como vocês podem ver em nenhum momento pediu nenhum tipo de certificado ou coisa do tipo então eu posso colocar aqui né pelo que eu entendi eu posso colocar o que eu quiser digamos assim claro que tem que ser alguma coisa que eu sei mas eu coloco aqui e também se é básico se é avançado enfim então no meu caso aqui eu colocaria algo que eu já tenho mais familiaridade né algo mais voltado pra desenvolvimento pessoal e tudo mais enfim é isso de acordo com a minha vivência mas você vai colocar de acordo com a sua e aí aqui a gente já vai ir pra parte das disciplinas e depois o valor e aí ó o mínimo que você pode cobrar é 40 reais por aula e eu até recomendo que você comece cobrando o mínimo pra poder atrair mais pessoas e aí depois você pode mudar caso você queira e aí você pode colocar aqui né pra selecionar de mostrar o seu telefone pros alunos que isso é bem importante e por último você vai selecionar qual dia e horário você pode né ali da semana da aula então é de sábado segunda terça quarta quinta até domingo domingo você pode oferecer e aí você pode clicar aqui pra escolher se você vai oferecer a aula gratuita né a primeira ou não aí aqui você vai ler tudo certinho e depois vai pro termo de adesão onde você vai entender ali tudo certinho como vai funcionar eu aconselho que você leia aqui com calma e né vai selecionando de acordo com a sua realidade pra ficar bem certinho o seu perfil e você conseguir aí dar as suas aulas e também capricha nessas partes de texto aqui que você precisa escrever porque as pessoas vão ler isso daqui e aí é importante né que seja persuasivo e também confiável não erra né tenta escrever tudo direitinho com a pontuação certa nesse meu caso aqui ficou tudo meio erradinho mas é porque eu fiz rapidinho só pra vocês verem como funcionaria aí você vai preenchendo aqui é tudo bem auto explicativo e a última tela tem né todas as coisas que você não pode fazer e as coisas que você pode fazer então é importante você ler essa parte aqui pra não acabar tendo a sua conta banida ali né na plataforma e poder fazer realmente um serviço bem profissional então lê isso aqui certinho marca ali que você leu e depois clica no próximo passo que a sua conta vai já tá prontinha e você já vai poder começar ali a divulgar suas aulas e quem sabe até conseguir um aluno ali né já logo no começo tem aqui alguns planos então você pode começar no plano gratuito ou no plano profissional ou até mesmo no prêmio então cada um desses vai ter vantagem diferente né claro que no profissional as suas aulas vão ser mais impulsionadas então vai ser mais fácil você conseguir alunos mas se você tiver começando agora e não quiser investir também não tem problema e aí o seu perfil vai ficar mais ou menos igual a esse aqui meu ele já tá excluído então se vocês pesquisarem lá vocês não vão achar e aí gostou desse vídeo não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like aqui pra mim porque ele faz toda a diferença e também porque aí você não perde nenhum conteúdo novo que eu postar por aqui a gente tem vídeo assim toda segunda e quarta-feira às 7h57 e eu te espero aqui no próximo tchau